Opa pessoal, beleza? Aqui é o Saeco e tô trazendo mais esse videozinho aqui Que eu quero fazer uma pegada diferente, espero que vocês particularmente gostem disso, né? É uma experiência tanto pra mim quanto pra vocês Vocês provavelmente estão muito acostumados com vídeos de Objection.log ou alguma outra dublagem de conteúdo Só que dessa vez eu não quero fazer uma dublagem, vai ser um vídeo ali mais simples Vai ser algo mais focado em ajudar vocês mesmo, ainda mais que são pobres Como eu, né? É sobre o equipamento que vocês devem adquirir pra ter um bom resultado Acredito que aqui no meu canal quem curte meu conteúdo, produz fanobis, etc Provavelmente usa um celular ou um microfone muito simples Talvez até um BM800, que ele é um microfone de entrada de entrada Sério, vocês vão provavelmente ver um BM800 na rua de tão entrada que ele é E eu sinceramente não indico o BM800 pra ninguém Ok, mas ele é um microfone barato? Sim, ele é barato É um microfone ótimo pra você saber se você quer isso ou não E tem 100 reais, 150 reais pra tá gastando Sem culpa Mas pra quem tá precisando desses 100 reais e pode fazer muita falta Então eu acho melhor não, não é uma boa ideia E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê eu acho isso e qual microfone que eu indico pra vocês Bom pessoal, pra quem não sabe, hoje em dia eu uso um Blue Yeti Que é um microfone bem interessante, ele tem 4 modos de captação Sendo os modos mais interessantes que é o modo cardioide Que ele grava como microfone condensador E o modo omnidirecional que o pessoal usa pra SMR Aqueles videozinhos gostosos que vocês assistem Mas por muito tempo eu usei um microfone muito interessante Que eu adquiri em janeiro do ano passado Que foi o Novik FNK021 Esse microfone me foi indicado no grupo Fandube BR Vou deixar o link na descrição E particularmente também foi indicado pelo grande Nato Vieira do canal Migs Music E vou também deixar o link do canal dele na descrição pra dar uma moral Muito obrigado Nato, beijo no coração Cara, esse é um microfone muito bom Você não vai ter problema gritando nele Você não vai ter problemas cantando nele Você não vai ter problemas dublando uma cena Se você estiver fazendo algo mais baixo Há diferenças de áudio e etc Cara, esse microfone é maravilhoso de se dublar Eu só sentia realmente falta de uma qualidade superior Algo mais vivo Coisa com bastante mixação Você até consegue Você consegue tirar um áudio muito bom perto dele Só que não era particularmente o que eu queria Eu queria menos trabalho na hora de editar áudios, etc Porque edição particularmente não é algo que eu gosto muito Mixação e etc E Blue Yet acabou casando bastante com isso Hoje ele é um microfone que você acha na faixa de 250 reais a 300 Beleza, ele é um microfone que custa mais que o dobro que o BM800 Mas pessoal, entendam O BM800 é um microfone que você depende de uma interface de áudio Pra tirar todo o potencial dele Porque ele é puro Você vai ter ruídos Você vai ter, às vezes, áudio baixo Se você estiver usando o P2 Então, eu particularmente não tive boas experiências com ele Tanto no P2 quanto no USB Na minha humilde opinião e somente opinião Não regra Ele não é um bom microfone sem a interface A interface hoje deve estar custando uns 200 reais e o microfone por si só 100 a 150 Então, pessoal, eu acho que é melhor vocês pegarem o Novik Que já tem uma interface embutida nele Ele é completamente USB plug and play Acredito que vocês não vão se arrepender Se você usa o Novik Comenta aí embaixo o seu feedback e as suas experiências com ele Não tô sendo patrocinado de nenhuma forma E, inclusive, vou deixar uma reclamação aqui pra provar isso O tripé dele é uma porcaria E simplesmente quebra muito fácil Só que se você não for meio ogrinho E for bem cuidadoso com mãos leves Você vai se lidar bem com ele Hoje eu estou usando o microfone na aranha Que veio na BM800 Que me restou daquele falecido microfone Então, acaba que pra mim sai melhor Mas, basicamente, é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo Desculpa qualquer coisa que eu posso ter passado de informação errada Somente estou relatando as minhas experiências E fica a minha recomendação pessoal pra vocês Não estou querendo digitar a regra de nenhuma forma Muito obrigado por vocês terem apoiado esse estilo de vídeo Se você quer mais, comenta aí embaixo Entra no nosso Discord E, pessoal, fico muito feliz de ter conseguido produzir esse vídeo Porque eu peguei muitas vezes pra fazer esse vídeo E simplesmente desistir por medo de existir desinteresse da parte de vocês Mas, acredito que vai valer a pena tanto pra mim Quanto pra vocês a existência desse vídeo Então, muito obrigado E um ótimo ano novo pra vocês, pessoal Até o próximo vídeo e falou!